Polícia Militar apreende dois homens e apreende quase 150 mil reais em dinheiro em Brasileia. Os suspeitos estavam em um carro em direção a Bolívia para comprar drogas. É essa a acusação. Aline Rocha conta a história, põe no ar. Através de fiscalizações, a Polícia Militar do Estado do Acre, por meio do 4º e do 5º Batalhão, conseguiram parar um veículo usado por pessoas para fazer a compra, o transporte e a comercialização de drogas. Tinha duas pessoas trafegando neste veículo no sentido fronteira, saindo do município de Brasileia para o país Bolívia. E foi nesse momento que, por meio de rondas ostensivas, a Polícia Militar abordou as pessoas que estavam nesse veículo. E com a utilização e apoio de cães farejadores, foi possível encontrar quase 148 mil reais escondidos no forro desse carro. Agora a gente vai conversar com o Major Russo, que é o comandante do 4º Batalhão, localizado no município de Senador Gamar. E ele vai nos passar mais informações, porque essa quantia exorbitante de dinheiro em espécie que estava escondido no forro do carro, provavelmente era para usar na compra de drogas, não é isso, Major? Exatamente, Aline. Então, a Polícia Militar, através dos batalhões de fronteira, estão intensificando as abordagens a veículos e pessoas suspeitas. Ontem, no decorrer da noite, um veículo foi abordado pela Polícia Militar lá em Brasileia. E diante de várias situações suspeitas, foi feito um trabalho mais minucioso para identificar o que provavelmente estava acontecendo de ilícito. O condutor não estava com a documentação do carro em mãos, o documento do carro estava em nome de outra pessoa. E a gente conseguiu, através do 4º Batalhão, no caso, ir até o endereço desse veículo, porque ele foi abordado em Brasileia, mas a placa dele era de Senador Gamar. E a nossa guarnição de serviço de Senador Gamar foi lá até o local do endereço, checou. Era um endereço que não morava ninguém há muito tempo. E aí a gente conseguiu entrar em contato com o proprietário do veículo, que disse que tinha vendido o carro há muito tempo e não sabia nem com quem estava. Então já fica aí o alerta para quem vende veículo transferir logo a propriedade. Porque, com certeza, esse indivíduo, esse cidadão, que até agora é um cidadão de bem, ele vai ter que responder perante a justiça e explicar por que um carro dele foi apreendido nessa situação. Enfim, com essas informações, as guarnições do 5º Batalhão conseguiram, vamos dizer assim, apertar as informações contra os condutores, o condutor e o passageiro do Fiat Doblô, que estava lá em Brasileia. E como eles viram que todas as informações que eles prestaram estavam ali já quebradas, já tinham entrado em contradição, nenhuma procedia, eles decidiram abrir o jogo, né? E aí, também, a guarnição do canil lá de Brasileia foi fundamental. Os cães farejadores, os policiais condutores de cães farejadores conseguiram fazer ali a busca no veículo. Os cães indicaram a presença de drogas, né? E aí, os policiais decidiram, juntamente com o Gefron, que também participou, o Giro, né? A própria ABIN foi acionada por se tratar de um crime de transfronteiriço, né? Transnacional. Então, houve a participação da ABIN também. E ali, os policiais decidiram, de forma conjunta, fazer uma fiscalização, abrir mesmo ali os compartimentos do veículo e foi localizado no forro do carro, uma grande quantia de dinheiro, quase 165 mil reais, né? Em dinheiro, em espécie. E aí, diante disso, eles foram até a casa dos proprietários do veículo, depois deles dizerem que o dinheiro seria para comprar droga, né? Eles foram ali, ficaram numa situação que eles não tinham como fugir, eles confessaram que o dinheiro ia ser para comprar droga. E eles foram até a residência e, na residência, conseguiram arrecadar mais 15 mil 900 reais e uma pistola 9 milímetros. A esposa do indivíduo que foi localizado essa quantia de dinheiro na casa disse que ele andava muito estranho, com companhias muito estranhas. E isso aí, tudo leva a crer, lógico, a partir do que eles disseram, de tudo que foi levantado, que esses indivíduos, eles faziam constantemente ali, o transporte de drogas, porque o Fiat doblou, não tinha restrição, era um carro de táxi, né? E, diante dessa situação, que a gente decidiu confirmar a integração dos batalhões de fronteira, juntamente com as agências de inteligência, a BIM, o GFRON, e aí a gente conseguiu lograr êxito na prisão desses dois indivíduos. Parabéns pelo trabalho e muito obrigada pelas informações. Com imagens de David Chesman, Aline Rocha, para o Gazeta Alerta.